Então fala galerinha de youtube, beleza? Tete do Bitanara trazendo mais um vídeo no canal galera Então galera no vídeo de hoje iniciará um novo projeto aqui no canal, preste bem atenção Um projeto onde que tem muitos canais aqui do youtube que assistem eu E eles precisam de uma ajuda, de um fortalecimento É onde que eu vou estar ajudando todos vocês que é possível Essa semana eu vou ficar ajudando vocês mais ou menos por um mês, três semanas mais ou menos Então esse projeto eu vou fazer o vídeo hoje e amanhã será um sorteio Vou explicar mais sobre vocês, amanhã já começa divulgações Essas divulgações que eu vou estar ajudando vocês serão feitas em vídeo e em live Onde eu vou estar ajudando vocês em cinco inscritos, tá bom pessoal? E será um sorteio feito amanhã e tal para participar vocês pessoal Para vocês serem divulgados, para vocês querem crescer Que nunca mais aqui nos inscrição na luta de ajudar todos vocês Que é possível, vocês vão comentar nesse vídeo Eu quero, comente com a hashtag Eu quero, escreva o nome do canal de vocês É onde eu vou estar sorteando todos vocês E não esqueça de deixar o like, deixar o like, ser inscrito no canal E comentar, eu quero Eu vou pegar, sortear vocês, vou estar sorteando todo dia Eu vou estar sorteando uma pessoa aqui para ser sorteada em live E um vídeo que eu vou estar ajudando todos vocês em inscritos Que vai ser muito importante, beleza? Então só vou dar uma avisa aqui para vocês, tá bom pessoal? Então clica no like nesse vídeo que é muito importante Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação Então, falou pessoal